O Senhor não posso ver Dormindo no meu leito Em sonho encantador Então eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças E em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Cantai ao santa Rosana Rosana Dos coros infantis O ar em torno se esfriou Do sol faltava luz E no alto e tosco monte E no alto e tosco monte Vi o vulto de uma cruz Jerusalém 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 Cantai ao santa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Morada a Deus Morada do Senhor Morada do Senhor Da lua não brilhava a luz Nem sol nascia lá Mas só fugia a luz de Deus Muito pura em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Na muito feliz Jerusalém Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Cantai ao santa Grêmio Rosana Mais alto Agora Phong Não Nah Ao santa Grêmio Cor Sá Hop 날 Só Est Cor C Cor Cor re Paso é, Paso é, Paso é A obra santa do Espírito, Esta causa é do Senhor Como vento impetuoso, Como fogo abrazador Estamos sobre terra santa, Reverente e muito amor Essa obra é decisiva, Vigilante de temor Ninguém detém, É obra santa, Ninguém detém, É obra santa Nem Satã nem o mundo todo, Pode apagar esse ardor Ninguém detém, É obra santa, Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando, Espalhando suave amor Já se sente o perfume, Da unção do Salvador E a noiva taviada, De pureza esplendor Aguardando entrar nas boas, Pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, É obra santa, Ninguém detém, É obra santa Nem Satã nem o mundo todo, Pode apagar esse ardor Ninguém detém, É obra santa, Ninguém detém, É obra santa, Nesta causa é do Senhor Ninguém detém, É obra santa, Ninguém detém, É obra santa, Ninguém detém, É obra santa,ath Tudo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor. Ok, boa noite, boa noite, boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia, mas o culto do tempo de recordar entrando no seu lar, obrigado aí por permitir que eu e o Abadias seja acolhido aí com vocês, hein? Tu gosta, Abadias, de entrar na casa dos irmãos aí, participar desse culto? Vamos ficar aqui mesmo, irmão, não vou entrar na sua casa não, deixa eu aqui ver, viu? Eles estão te vendo, rapaz. Não, mas não gosta de entrar na casa ninguém não. Não, eles permitem, obrigado meus amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês, o nosso culto doméstico já começou, esses louvores maravilhosos. O doméstico é noitesco, é culto doméstico, é culto da família, culto da família, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua presença nesta noite abençoada e maravilhosa, onde hoje o Abadias chegou aqui assim meio triste, cabisbaixo, eu acho que hoje ele não vai bater de jeito nenhum, a mensagem dele ultimamente não tem sido aquele chicote não, né? Aquele chicote com três ossinhos na ponta lá, pra doer, pra arder, mas orem aí pelo Abadias, viu? Orem pela aposentadoria dele, ele precisa se aposentar pra ficar definitivamente aqui comigo. Eu estou baixando os cultos que a gente fez no passado e que eu os deletei do YouTube, mas eles estão todos lá no Facebook, ó. Estou baixando do Facebook pra colocar na página novamente, tá certo? Então vão aí, fazendo parte dos cultos antigos aqui. Tanto nome, Abadias, eu estava ouvindo hoje, mas tanto nome que não aparece mais aqui nos dias atuais, ó. Uma mudança total, né? Mas que coisa boa, irmãos, vocês nos ajudarem. Obrigado. Então vamos orar pra gente começar o nosso culto. Eu oro na abertura, tu oro na fechadura, como é que é? Eu. Ah, porque tu vai sair mais cedo, né? Então, meu filho, ore aí a Deus pra que o Senhor possa nos dar, sempre, sempre estar conosco aqui. Nosso eterno é Deus e Pai, nós te damos graça pela noite deste dia, pela vida de cada irmão que está conosco. Queremos apresentar a ti, Senhor, neste momento, os enfermos. Entra com providência nos hospitais, nos lares. Não importa se ele é crente ou não, não importa a denominação, se é católico, tu és teu. E nós assim oramos, que tu não escolhia os crentes para curar, tu curava qualquer um. Assim, Senhor, também, olha para a nossa nação, tem misericórdia, nos assiste. Estende a tua mão poderosa, tu pode, Senhor, deter o mal, assim que tu quiseres. Assim nós te oramos, faz o teu querer e não o nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pois é, olha, muito obrigado você que nos ouve aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, na Bahia, nas Minas Gerais, em Pernambuco, em Aracaju, Alagoas, Recife. Natal aí no Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Belém do Pará, Amazonas, Roraima, Rio Branco, Acre, todo mundo do Brasil inteiro aí conectado no tempo de recordar. Muito obrigado você que está nos lugares mais longínquos deste país. Muito obrigado, obrigado. E você não sabe, Piauí é emendado com Teresina. É não, meu irmão, é? É sim. Tá certo. Então, muito obrigado aí. Deixa eu ver quem foram os nossos primeiros a chegarem no culto hoje. O nosso medalha de ouro, prata e bronze. Então, ouro. Deixa eu ver com quem ficou ouro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí, rapaz, Antônio Souza, nosso medalhista. Medalha de prata aí para Adélia Coelho. Um abraço. Medalha de bronze para Rízia Ferreira. Rapaz, a nossa Iris Lee sumiu mesmo, né, Vadeira? Pode ser que ela apareça qualquer dia desses aí. Olha, Paulo Matias, um abraço. Que Deus abençoe. Armstrong, Brito, um abraço aí do Maranhão. Antônio Souza, pai do seu irmão Carlos. Marcos, Gilberto Queiroz também, muito obrigado. Paulo Matias, já quer ouvir Jair Pires e Igreja Velha. Antônio Souza, peço um hino mais doce que é o Mel com o grupo Rebanhão. Tem não? Oh, que pena. Rebanhão não tem, irmão Antônio Souza. Então, pede outro aí. José Basílio, a irmã Rízia também já está pedindo aqui. Cícero Nogueira, ninguém pode pedir. José Albani, irmã Edna, aí no Pentecoste. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Elas, ele nos vê na Smart TV, viu, Vadeira? Lá é bacana demais. Isaac Ribeiro de Lima, pai do Senhor. Quero ouvir a igrejinha do interior com Jorge Biná. Olha aí, rapaz, o irmão Isaac gosta demais desse hino da igrejinha aí, do Jorge Biná. É ele que pede Jorge Biná e o Olha, né, que é do Wilter Rocha. Carleto Oliveira, a paz do Senhor. Nirar Eresson Marques, boa noite, a paz do Senhor. Irmã Rízia também, ok. Wilter Rocha, eu falei, no homem está aqui, ó. A paz do Senhor. Hoje ele pediu diferente. Hoje ele quer ouvir um grande evento com Marcos Antônio, né? Antônio Souza, ok. Fátima Batista, um abraço. Que Deus abençoe. Ela quer ouvir o hino, mensagem de alerta com Eliane Oliveira. Domingo Menezes, a paz do Senhor, irmão. Eu quero ouvir também o hino, Deus Planeta... Adeus Planeta Terra. Com quem? É com Rosalinda Costa. Tem ela aí, meu irmão? Rosalinda Costa. Quem mais aqui? Rapaz, esse meu está aqui, pô. Ah, o que é Zé Albani? Olha aí, rapaz. Marconi, sobrinho, nosso amigo lá do meu interiorzão aí, São Lido Curu. Terra linda, abençoada e maravilhosa. Obrigado, meu irmão. Moisés Malheiros, a paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos, estamos na audiência diretamente de Cavaleiro Pernambuco. Solange Félix também na escuta, Adélia Coelho. Manda a paz do Senhor pra mim, a paz do Senhor Paul Badias. Curto ontem, não consegui assistir porque deu temporal aqui no sul do país. Faltou energia aí, faltou internet. Será que dá pra rodar meu hino hoje? O hino é Milagres de Almas. Quem que canta? Eu vou procurar no celular, viu, minha irmã, pra lhe atender. Agil Castro, meu mano velho, diretamente do Rio de Janeiro. Adélia Coelho, um abraço. Como Isael e Mariana. Riz e a Feira também aqui conversando. Agil. É, a Canvera. Tô ouvindo e assistindo aqui de Mato Grosso do Sul. Hemisfério. Eita, meu irmão, esse negócio aqui tá, cada dia, cada dia melhora mais, hein. Hemisfério, ó, Hemisfério Norte e Sul. Hemisfério S.E.S.E. Ok. Abraço aos meus irmãos daqui do interior do estado de São Paulo. Eliette Lima, Paz do Senhor. Flávio Ferreira também. Antônio Souza. Neuris Nato. Eu vou ouvir Rebanhão. Mais doce que o mel. Tem mais doce que o mel? Tem? Tem não. Ele mandou aí no WhatsApp. Mandou, então. Pronto. Ok, Neuris Nato. E aí? Um abraço pro Neuris Nato, não? Oi? Abraço aí, Neuris Nato. Eu já me sou, hein? Isso aí. Gosta do homem mesmo? Gosta. Tá bom. Maravilha, Neuris Nato. Nós... É benção de Deus. Benção de Deus. Eu gosto do Neuris Nato pra lascar, menino. Eu gosto... Você também? Também, olha. Quando você não fala, eu falo. Neuris Nato, já enviei em Pobadias, ok? Mais doce que o mel. Ok. Eu gosto de você, Neuris Nato. Pra lascar. É, você é caba macho. Caba do bom. Marconde Sobrinho, um abraço. Elisete Bento, um abraço também. Shalom. Melissa Cabral, chegando no culto agora. Paz do Senhor, obrigado. Hemisfério. Se der, peço a canção. Pera Velha, Coelhinha Oliveira. Ouviu eu, Abadias? Tá Pera Velha, Abadias. Melissa, ok, Melissa. Eu canto sempre alegre. Feliciana Amaral. Eu canto sempre alegre. Feliciana Amaral. Olha aí, gente, né? Vamos ouvir os louvores. Mas, olha aí, a Eudilene Mello acordou cedo, meu irmão, hoje. Olha aí, a irmã Eudilene. Um abraço, a irmã Eudilene Mello. Que Deus abençoe. A irmã Maria do Socorro Mello também, a paz do Senhor. Ela quer ouvir. Sou estrangeiro com... Rapaz, que louvor lindo, hein? Meu Jesus. Faz tempo que a gente não escuta esse louvor. Juliana Pereira também. Um abraço. Olha, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E, de louvor, vamos ouvir. Ó, deixa o seu like aí, meu irmão. Ó, eu também vou pedir inscrição do canal. Olha, as inscrições deram uma caída geral. Eu vou ter que voltar a pedir aquele que não é inscrito aqui no canal, ó, pra você se inscrever. Ok? Ó, Badias, meu filho. Tem louvor aí, meu filho? Tem. Se tiver... Esse aí é o aniversário do irmão José, né? O irmão José ligou pra nós aqui. Opa, parabéns, irmão José. Parabéns, José. Deus abençoe. A você é um felizardo porque conheceu Jesus. Ô, coisa boa. Deus abençoe. Senhor, te seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a sua graça Nos outros anos que virão tu possas ver Já muitas bênçãos tu pudestes contemplar Durante estes anos que já se passou Ainda muitas bênçãos tu irás passar Pois o Senhor é o mesmo não mudou Que a misericórdia do Senhor Se seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a tua graça E os outros anos que virão tu possas ver Se nessa noite o Senhor Jesus voltar O outro ano com certeza não vai ser O outro ano com certeza não vai ser Já nunca mais teus anos vão se acabar Eternamente com Jesus irás viver Que a misericórdia do Senhor Se seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a tua graça Que os outros anos que virão tu possas ver Seja sobre ti a tua graça Nos outros anos que virão tu possas ver Que os outros anos que virão tu possas ver Que os outros anos que virão tu possas ver Seja sobre ti a tua graça Nos outros anos que virão tu possas ver O irmão Milton também no Maranhão A Ilha Rebeca, a Armstrong no Maranhão Irmão Narciso e a irmã Angelita na Morada Nova Lenny Abreu do Pecém, Eliezer Fernandes e Regina Xene Martins, Joel Santos, parabéns também Bem, isso aí quem está cantando é o irmão Antônio de Mossoró, canta aí, canta muito esse homem Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes e não pude me esconder Tombava, caía, sem direção, sem luz Mas eu era filho da promessa Encontrei Jesus Encontrei Jesus No mais além Até que um dia Me decidi Me encontrar Com o meu Senhor Busquei a Ele E Ele ouviu O meu clamor Terra, 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 oh terra Fiquei por trás dos montes e não pude me esconder Tombava, caía, sem direção, sem luz Mas eu era filho da promessa Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Terra, terra, oh terra Fiquei por trás dos montes e não pude me esconder Tomava, caía, sem direção, sem luz Tomava, caía, sem direção, sem luz Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus Mas eu era filho da promessa E encontrei Jesus E encontrei Jesus A CIDADE NO BRASIL A Leonice, lá de Iralçuba, ela pediu, ofereceu a todos o programa A sua filha, o seu genro, que é pastor, certo? E a todos os irmãos ali da localidade em Buriti Deus abençoe, irmã Maria Leonice, Deus abençoe a todos os crentes Dependo de Jesus, quem não depende Somos eternos dependentes a todo instante Dependo de Jesus Igual as plantas dependem do sol Para crescer Igual a criança Depende da mãe Para nascer E semelhante o corpo Depende da alma Para viver Eu dependo Só dependo De Jesus Dependo de Jesus Igual as aves Dependem das asas Para voar Igual a cigarra Depende da voz Para cantar E semelhante o barco E semelhante o barco Depende do mar Para chegar Para chegar Eu dependo Só dependo Só dependo De Jesus E semelhante o barco E semelhante o barco Igual o crente Precisa de fé Igual o jardim Precisa de flor Igual as estrelas Precisam de céu E um desiludido Precisa de amor Dependo de Jesus Qual um perdido Busca esperança Para vencer Eu dependo Eu dependo Só dependo Só dependo Só dependo De Jesus Jesus Igual o crente Precisa de fé Igual o jardim Precisa de fé Em Deus Então O recém Almeida A Mãe Nem De a Mãe A Mãe A Mãe A Mãe É E a Mãe A Mãe Aguí Com A Mãe Para vencer Eu dependo Sou dependo De Jesus Eu dependo de Jesus Eu dependo de Jesus Então avisa aí irmãos O nome do hino está na lista Está na sequência Então Você pediu agora O seu está ficando pelo último Aguardem aí A fila aqui é indiana Vocês sabem como é a fila indiana É por ordem de chegada Neuris Nato Me diz aí Ontem a nossa audiência Ontem a gente chegou só a 90 e pouco Alguma coisa Foi Neuris Nato Você que é o nosso copy desk É revele para nós Será que o Abdenes está por aí Abdenes um abração aí Meu irmão A irmã Maria Beccalino está aí Você mandou uma lua Você é o cara que tem que mandar Ela só gosta de quando eu mando um abraço Um beijo Pois é Mas ele não tem mãe não Que ele não falou para a mãe de Deus Minha mãe Minha mãe também é uma bênção Todo dia ela está Chegando a 95 Nós chegamos agora a 91 91 Irmão Zé Rios A irmã Santana A irmã Raimunda Henrique Menezes A gente vai ficar a doença Hoje foi ao hospital Jesus levou ela Que Deus possa abençoar Minha nossa pioneira Viu? Vamos lá por ela Olha não corra não Está chegando a hora Falta 8 minutos Não corra não Eu não sei nem o que Gilson Eu não sei nem o que eu vou dizer Mas está escrito tudo aqui no papel Eita Gilson Só Deus sabe Cara rapaz Vamos chegar aos 6 Vamos lá 91 Aí caiu para 86 Irmão Você que foi beber água Volte para a igreja Volte Você que foi no banheiro Não vai agora não Olha quando você for para a igreja Enche o tanque d'água Para não ter que estar se levantando Na hora da mensagem Não corra não Foi convidado certo dia Pra cantar numa igreja Pra ministrar louvor O Santo Espírito tomou a volta E o fogo começou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Todo mundo dava glória Cheio do poder de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sem cessar Até mesmo quem passava Dava glória Sem parar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Todo mundo dava glória Cheio do poder de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus sem cessar Até mesmo quem passava Dava glória sem parar Foi aquele peito em costes Na presença de Jesus Vim mundo falar em línguas E o ser ver a luz Doente ficou curado Crente frio se esquentou Quem estava deseado No caminho do Senhor Fez uma nova aliança Com Jesus de Naceré Mocho que não levantava O anjo lhe colocou de pé Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Todo mundo dava glória Cheio do poder de Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus sem cessar Até mesmo quem passava Dava glória sem parar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Todo mundo dava glória Cheio do poder de Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus sem cessar Até mesmo quem passava Dava glória sem parar Foi aquele repulho no meio do povo de Deus O fogo queimava os crentes E queimava os fariseus Foi fogo pra todo lado Ninguém pôde escapar Era dia de conserto Era a ordem de Jeová De repente uma irmãzinha A mais simples com certeza Cheia do poder, dizia Fez um varão de fogo No meio da igreja Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Todo mundo dava glória Cheio do poder de Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus sem cessar Glória a Deus, glória a Deus Olha o varão de fogo acabou de chegar Veja o varão de fogo acabou de chegar Veja o varão de fogo acabou de chegar Sinta que o varão de fogo acabou de chegar Sinta que o varão de fogo acabou de chegar Veja o varão de fogo acabou de chegar Veja o varão de fogo acabou de chegar Olha o varão de fogo acabou de chegar Irmão Anderson, esse louvor não pode ser tocado Eu marquei o encontro com Deus É, basta que me toque, né? Não pode ser tocado que derrubam o programa Mas aí vai um abraço pra nossa irmã Vânia Ferri Se eu tô lendo errado aqui Vânia Ferri, lá de Timor no Maranhão Deus abençoe os crentes de Maranhão E os descrentes também Deus abençoe Olha irmão, o grande evento vai acontecer Mas vai ficar muito crente lá de fora Porque o que dá direito a entrar no evento Não é ser crente É ser salvo Não é pelo rótulo de crente Senão o capeta ia entrar junto também Mas não é não, viu? Vai acontecer um grande evento E as nações vão chorar amargamente Porque não deram crédito à palavra de Deus Muitos vão ficar chorando aqui Por não querer Jesus Cristo aceitar Todo dia ouve a voz do Evangelho E da palavra de Deus vão blasfemar Acorda, alerta, pecador É tempo e é hora de acordar Eita, acorda meu irmão Acorda Porque tu tens uma alma E onde ela irá passar a eternidade No inferno ou no céu? O que é que Jesus foi preparar o lugar? Só porque ele disse Presta atenção que ele antes Ele disse Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não tivesse Eu iria preparar Ele não foi, irmão Será que Deus esqueceu De fazer o céu e o inferno? Será que Deus não sabia Que Adão ia pecar? Será que Deus não sabia Que eu iria pecar? O inferno foi feito Antes do homem cair Ensinando-nos o quê? Renunciando o pecado Tudo quanto não presta Aquilo que faz mal a alma Irmão A pior lepra É aquela que mancha a alma Não é o corpo não O corpo ele vai tombar a sepultura Mas o pecado Mancha a alma E leva para o inferno Não é Deus que leva você para o inferno É você que vai para o inferno Por causa da sua escolha O céu, a porta ainda está aberta Mas vai se fechar Então para você ir para o céu Tem que entrar pela porta Tem que entrar pela porta E quando você entrar pela porta Você vai dizer assim A melhor coisa Que eu já fiz Em toda a minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente Foi A melhor coisa Que eu já fiz Quantos já fizeram essa decisão E a sua alma Se alegra em Deus A nossa Maria disse Maria disse Minha alma Engrandece ao Senhor Maria falando Do filho dela Chamando de seu Salvador Minha alma Engrandece ao Senhor E o meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Olha Ela está dizendo Meu Salvador É isso aí É Jesus Cristo Filho de Deus Minha alma Engrandece Tua alma está fazendo o que? Tua alma tem Engrandecido ao Senhor As tuas atitudes Tem agradado a Deus Meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Aleluia Ensinando-nos que? Renunciando o pecado Tudo quanto tu presta Vivamos neste presente século Sobre justa e piamente Aguardando a bem-aventurada esperança E o aparecimento da glória do grande Deus Em nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu a si mesmo Para nos Para Por nós Para nos Remedir toda De iniquidade Nos remiu Dos nossos pecados Levou sobre si E ele levou sobre si Não foi doença física não Foi Aqui está escrito Toda iniquidade E purificar Para si um povo Especial Zeloso De boas obras As tuas obras Ele tem aceito Amém Eita meu filho Que coisa boa A mensagem da palavra de Deus E eu estava Vendo aqui exatamente O tempo da ceifa Que está próxima E a ceifa Representada pela foice Quando ele fizer a vidima E a coisa vai ser A coisa vai Vai ser Vai ser dureza Para quem Não quer Servir a Deus Como a palavra de Deus Orienta Tem muitos que Seguem enganados Por caminhos Que para o homem Parece ser bom Mas Que distorce o evangelho Que não traz o evangelho Verdadeiro Na sua Pregação No seu ensino Olha Nós estamos vivendo Esse tempo Difícil Muito difícil Um tempo Em que A correria Da vida Muitas e muitas Vezes Nos distancia Da oração E se a gente Não se policiar Para isso A gente Não Nós não Vamos vencer Nós não Venceremos A oração É o combustível É o alimento Foi Esse combustível Que sustentou A igreja No passado E hoje A gente vê Essa igreja Essa igreja Sem muito Lastro Sem Sem muita Firmeza Superficial Exatamente Por conta Da ausência Da oração E nós Precisamos Orar Genjuar Ler a palavra Eis aí Os conselhos Para o crescimento Da vida Cristã Minha E também Sua Ok É isso aí O Abadias Falou aí Uma mensagem Maravilhosa Será que os irmãos Estavam acompanhando O Abadias Não viu aí Não Eu estava lendo aqui Um trecho De um pioneiro Chamado Laurence Olson Laurence Olson Um homem que mais Pregou No rádio Aqui no Brasil Ele era Ele foi o primeiro A realizar Programa de Cultos Evangélicos No rádio Isso em Parte de 1953 Lá no Rio de Janeiro Bem meus irmãos Aí está O restante do programa Com o Carlos Castro Irmãos Rapaz Quer dizer que você não vai Discussar não aí A questão aí Do 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 debate aí Com o nosso ouvinte Não rapaz Você vai correr mesmo Da raia Não Olha cara Você Comemora Natal Eu não comemoro Então o irmão Entende de um jeito Só que Não vamos confundir Ovelha Com filho pródigo Ladrão na cruz Com filho pródigo Então A ovelha O pastor tem A obrigação de cuidar Mas se você analisar O pai do rapaz Não foi atrás dele não Ok Mas Bacana irmão É isso aí Vamos Ler a palavra de Deus Pedir graça a Deus E orientação ao Espírito Santo Que ele Nos alimenta Com estas informações São informações Preciosas Aquelas que nós Encontramos Na Bíblia Sagrada Na palavra de Deus Estamos ouvindo aqui Do Pará Tudo É tudo Na verdade Todos Todos os olhos De Deus De Os mensageiros Da última hora Ok Irmãs Self Made 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 Não sei aqui A paz do senhor É O marinal do coelho A ovelha se perdeu O filho Se rebelou Pois é É O neurisnato Agora É com Carlos Castro É Fala Fala Lavínias Vivo Pela fé Ok Pedido da irmã Francisca Vamos ouvir Tá bom É Agora Ok 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 Deixa eu ver Mais aqui O Silomote Diz assim O pastor busca A ovelha A mulher Procura A dracma Mas O pródigo Endurecido Ele tem Que ser Quebrado Por Deus Para se humilhar E voltar Para casa Tudo isto Aí São histórias Reais Que nós Encontramos Na palavra De Deus E Requer Uma Um conhecimento Bem expressivo Para você Poder fazer Uma comparação Entre uma história E a outra Irmão Eunice Maria Eunice Um abraço Que Deus abençoe Marinaldo Ok Se possível Gostaria de ouvir O que é o hino Ok Então gente Deixa eu Passar aqui Para a minha mesa E fazer o meu trabalho Aqui para vocês Eita Jesus O tempo corre De peça Demais Senhor Neurisnato Vamos lá Neurisnato Qual é o hino Da Da nossa irmã Mateus Eense Mateus Eense Deixa eu ver aqui O meu irmão Amador Aqui Deixa eu ver aqui Ok Deixa eu ver aqui Rapaz Porque senão Eu não Eu não vou Eu vou atender A nossa irmã Deixa eu ver aqui Cadê o meu irmão Aqui Meu irmão Meu irmão Meu irmão Agora Falavinhas Vivo por fé Falavinhas Vivo por fé Será que tem aqui Será que ele separou aqui Falavinhas Vivo por fé Tem aqui Parece que ele não deixou aqui não Mateus Será que é isso aqui Isso aqui é na cova dos leões Neurisnato Me manda aí pelo whatsapp Será que me manda pelo whatsapp aí Tá bom Deixa eu vou soltar aqui A gente vai ouvir então Esse som estrangeiro já foi ouvido Daniel na cova dos leões também Já foi Oserge Paula Semente Desa de louvor Meu irmão Benção de Deus Neurisnato agora Vamos ouvir A irmã Francisca Pediu né Vamos ouvir A irmã Zéfinha hein Como é que ela está A irmã Zéfinha E também o nosso irmão Ferreirinha Será que eles estão na escuta aí Do culto hein Se tiverem Receba o meu abraço assim Bem grande Irmã Zéfinha Que Deus abençoe Vez por outra Ela me liga E as vezes eu estou ocupado demais Não retorno A nossa irmã Maria Eunice também As vezes me manda áudio Me telefona E eu estou na correria Mas é isso mesmo Vamos ouvir né Falavinhas Meu Deus do céu Oi irmã Conceição Na hora que o hino estava tocando Mas eu tive que lhe atender Ah por isso Por isso que eu não estou ouvindo Ah legal É porque eu estou aqui Chegando do culto Ah tá certo Você está falando já para todo mundo Diga lá É É É É É É Senhor Fui para um culto muito abençoado Chegando agora É Que Deus abençoe vocês aí Que estão É Assistindo o programa Obrigado Irmão Carlos Eu quero pedir oração Porque uma irmã da nossa igreja Acabou de se enforcar Meu Senhor Meu Deus Isso Meu irmão Isso é recorrente demais Nós estávamos no culto Nós estávamos no culto Quando chegou a notícia E nós saímos tudo abalado Eu peço oração pela família Vamos orar Vamos orar Uma filhinha Uma filhinha adolescente Pois é irmão Da nossa igreja Assembleia de Deus Depois a paz do Senhor Que Deus abençoe a todos Ok Obrigado Obrigado Oi irmã Conceição Ok irmã Conceição Irmã Conceição ligou Ela não falou quem é a família Mas irmãos É Ultimamente isso tem sido tão recorrente No meio evangélico Era raridade no passado A gente ouvir informações dessa natureza Acontecia no passado Tá certo Mas era muito raro Muito raro Eu me recordo de Na década de 90 De um irmão Que aqui na cidade Dos funcionários É um bairro aqui vizinho Uma mesejana Ele acabou Cometendo também Esse ato A gente tem que orar Pela família que fica Irmãos E eu sou muito precavido Em levar qualquer expressão De condenação a quem quer que seja Por qualquer ação que seja Eu prefiro Eu prefiro ficar com a Bíblia Que é a única Que tem capacidade De julgar O homem A Bíblia Tá lá Ela é o código De leis De Deus Que realmente Institui Quem vai ser salvo Quem não é É claro Que quem tira a própria vida Está fazendo Está tomando uma ação Que dentro da palavra de Deus Não é aconselhável Mas mesmo assim Mesmo assim Eu não me julgo capaz De dizer Que Esses tais Já estão no inferno Eu prefiro Ficar com a palavra Tá bom? Agora A gente precisa orar Pela família que fica Porque é um abalo Muito grande Para a família Um abalo Não é fácil Não é fácil Se conviver Com situações Dessa natureza E por que Que isso tem sido Recorrente? Por que Que isso tem sido Recorrente? Às vezes Falta o tratamento O tratamento Cotidiano Do psicólogo Ou você pensa Que o psicólogo Não ajuda Que a medicação Não ajuda Irmão Você não pode Medir A sua capacidade De pensar Pela capacidade Do outro As pessoas São diferentes Uma das outras O nível De conhecimento É diferente De uma Para o outro De um para o outro E vice-versa Não nos cabe Aplicar Qualquer julgamento Mas deixar Que a Bíblia É quem julga E é muito Muito difícil Ore ao Senhor Busque Busque ao Senhor E Apresente a sua família Ao Senhor Para que você Nunca passe Por isto Que a família Dessa irmã Dessa irmã Dessa irmã Que acabou Tomando Esse ato Impensado De suicídio Até o nome Até o nome É complicado Até o nome É complicado Mas isso aí Está sendo Muito recorrente Temos que orar Mesmo Gente Vamos Deixa Vamos voltar Aqui Vamos voltar Para o culto Aqui E Agora a gente Vai ouvir De novo A nossa É A nossa Canção Aqui Que foi Que foi Subtraída Pela ligação Da irmã Está certo Deixa eu voltar De novo Aqui Deixa eu voltar De novo Para a gente Atender Aqui a nossa Irmã Ok Tá bom Vamos lá É Deixa eu Deixa eu Voltar de novo Aqui Para poder Pronto Vamos ouvir De novo De novo Ninguém me liga Deixa As coisas Acontecer Depois Que terminar Aqui Você me liga Tá bom Se alguém Estiver pensando Em me ligar De novo Obrigado Irmã Francisca Lindo 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 Demais Ó Nós temos Irmão São 22h51 Eu garanto Que não vou Tomar muito Tempo De vocês Aí Mas nós Temos Temos agora A Cecília De Souza Temos Denise Temos Jaipires Temos É Há um lindo país Com Luiz de Carvalho Temos um monte De louvores aqui Vamos ver o que dá Para a gente ouvir Tá certo Vamos lá Cecília De Souza Quando eu chegar Lá do outro lado Quero conhecer Quero conhecer Meu lar preparado Eu quero ver Meu Jesus de Nazaré Quero contemplar Quero contemplar Assim como Ele é Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorado Eu quero ver As belezas De Senhor Onde vai morar Os tempos de coração Eu quero ver A árvore da vida Árvore da vida Descansar Descansar Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar Quero contemplar Quero contemplar O meu Cristo adorado Eu quero ver As belezas Descansar Onde vai morar Os tempos de coração Quando eu chegar Lá do outro lado Não quero mais Lembrar dos tempos passados Eu sei que lá Nunca mais eu vou chorar Porque minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Quando eu chegar Lá do outro lado Quero contemplar O meu Cristo adorado Eu quero ver As belezas Descansar Onde vai morar Onde vai morar Os tempos de coração Deixa eu mandar um alô Aqui pro meu amigo Carlos Carneiro Um abração pra você Meu irmão Que Deus abençoe Irmã Francisca Maria Irmã Francisca Oliveira Amém 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 Orei esse povo Deve estar indo Aí pro seu repouso Obrigado minha querida Que Deus abençoe Gersonia entrou hoje No Facebook Foi benção Olha aí Antônio Souza Legal Antônio Souza Valeu hein Demétrios Dávila Paz do Senhor Povo de Deus Povo do céu Boa noite A todos os irmãos Aí da América Do Sul Tá certo Querido Que Deus abençoe Obrigado Viu Vamos ouvir mais Deixa eu ver Agora a gente vai ouvir Denise Gotas Gratas Graças do Deve ser Graças do Ouvimos Cecília de Souza Depois Jair Pires Já tem muitos irmãos Que estão se deslocando Aí já pra Pra o seu recinto De repouso E eu também Já tô aqui Meio cansadão De querendo já concluir São 23 e 3 Mas é o seguinte Eu vou Fazer diferente Eu vou Deixar vocês ouvindo Louvores Deixar vocês aqui Aqueles que não forem Ao repouso E ainda que forem E quiserem continuar Ouvindo louvores Eu vou fazer aqui Uma Um copilado De louvores E trazer pra vocês Combinado Eu vou orar Pra agradecer ao senhor Pelo culto E amanhã Estaremos aqui de novo JPN Azulejos Aqui Bom demais Esse louvor Do saudoso Jair Pires Esse hino Deveria ser mais longo Pois é Netriana Cheguei no final do culto Nós estávamos No culto de festa É isso aí Também peço oração Pelo meu filho Irmão Carlos Carneiro Pedindo oração Pela família Por gentileza Por gentileza Meu irmão Põe um hino Todos os olhos Meu irmão Os mensageiros Da última hora É o seguinte Eu vou deixar tocando aqui Tá bom? Vou colocar esse novo Vou deixar tocando aí Pra você ouvir Demetrios Dávila Papai do senhor Povo de Deus Boa noite A todos os irmãos Gersonia Entrou Ah ok Já lê isso aqui Então vamos orar Querido Amado E sublime Salvador Muito obrigado Por mais esse dia que passou Obrigado pelo trabalho Que realizei Obrigado Porque o senhor tem cuidado De mim Tem cuidado Da minha família Tem cuidado Dos meus parentes Da minha parentela toda O senhor tem nos alimentado Tanto espiritualmente Quanto materialmente O senhor tem providenciado O lar Para nós Passarmos Os nossos dias Terrenos O senhor tem Me alimentado Com a sua palavra Com esta fé maravilhosa No Salvador Ó senhor Tem dias em que Somos impactados Pelas notícias E hoje Não foi diferente A nossa irmã Conceição Quando nos fala Deste acontecimento Trágico Na vida Desta família Meu Deus Não cabe mais Discutir Na nossa cabeça Na nossa forma De pensar O que aconteceu Por que que aconteceu Não Não adianta mais Existem situações Que devemos Orar E fazer como Ló foi orientado Com a sua família Foge Escapa Escapa De por tua alma Corre Escapa Precisamos Escapar Somente Um coração Alimentado Com a palavra De Deus Estará forte Firme Seguro Para vencer As adversidades Desta vida Se nós Voltássemos Ao Coliseu Veríamos Que muitas Famílias Cristãs Agarrada Uma nas outras Enfrentaram Os leões O sangue Jorrou Ali naquela arena Mas Eles estavam Ali Defendendo Uma fé Viva E eficaz Nos seus Corações A certeza De que Cristo Estava com eles E que Aquilo Que lhe Aconteceria No corpo Não seria Não seria Capaz De Receberem A recompensa Divina Lá na glória Eles Venceram Estão Guardados Em Cristo Muitos Vão sendo Guardados Em Cristo Estamos Dessa Mesma Caminhada Senhor E te pedimos Graça Porque Estamos Também Numa Arena Senhor O inimigo Lutando Ferozmente Para nos Tirar Deste Caminho Para roubar A nossa Coroa Para nos Tirar Deste Abrigo Desta Segurança O inimigo Está Aí Hoje Vivemos O imediatismo Das mídias Sociais Enquanto Estamos Aqui Ouvindo Louvores Ouvindo A mensagem Muitos Estão Se Deleitando Nos Mares Da Rede Mundial Vendo Coisas Que Não Trazem Nenhum Proveito Meu Senhor Muito Obrigado Ó Pai Porque Tu Tem nos Alimentado Com esta Palavra Maravilhosa Obrigado E nos Guarda Nos Proteja A tua Palavra Diz Que se tu Não guardar A cidade Envolve O sentinela E nós Cremos Senhor Assim E te pedimos A proteção Sempre Porque confiamos Na tua Palavra Confiamos Em ti Obrigado Por tudo Eu te Agradeço Em nome De Jesus Amém E amém Amém E amém Muito Cuidado Irmãos Muito Cuidado Muito Cuidado Seja Vigilante Seja Vigilante Seja Vigilante A toda Hora E a todo Tempo Nós Estamos Igual Aquela Mulher Lá do Poço De Jacó Viu Quando ela Foi orientada Que os Verdadeiros Adoradores Adoram Ao pai Em espírito E em Verdade Né Devo orar Devo 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 Ser útil Ser Ser crente Só na igreja Só lá no monte Não Meu irmão Você tem que ser Crente Muito Muito Mais Fora Da igreja Do que Está faltando Sabe Talvez Você Ainda Nem Parou Para Pensar Onde Vais Viver A Vida Além Quando Esta Terminar Ou Talvez Nem Acredite Que Uma Outra Vida Existe E por Isso Ainda Insiste Em Em Viver Longe De Deus Mas Eu Vim Lhe Falar Que Existe Um Outro Mugar Outra Vida Após A Morte Qual Será Tua Sorte No Futuro Onde Vais Viver Mas Eu Vim Vim Falar Que Existe Um Lugar Outra Vida Após A Morte Qual Será Tua Sorte No Futuro Onde Vais Morar Talvez Pense Ainda Cedo Muito Tempo Haverá Mas Quem Sabe Hoje Mesmo Pode A Morte Te Chamar Poderá Ser Diferente Sua Vida Não Ou Vim Mas Agora É a mensagem Do Nosso Amigo Obadias Então Tá aí É só Ouvir Obrigado Viu Que Deus Deus Abençoe Todos Vocês E Bora De Louvor Até Meia Noite Aí Vocês Vão Ter Louvor Não Obedecerai A quem Me quer calar Não Obedecerai Quem Quer Talheira Minha Voz A voz Que Deus Me Deu Foi Para Proclamar A sua Salvação Ninguém Me Faz Calar Se Um Dia Ouvires Por Aí Bem Alta Alguém A Proclamar A Santa Glória Do Por Ver Não Deves Fazer O Calar Por Certo Se Este Alguém Calar Até As Pedras Clamarão Deixai-o Assim Anunciar O Plano Desta Grande Salvação Não Não Calarei Jamais Bem Alto Eu Vou Gritar Porque Um Dia Eu Calei Então Das Pedras Começaram A Correr As Lágrimas Que Um Dia Em Minha Paz Eu Percebi Portanto Estou Disposto A Morrer Do Que Calar Calar Jamais Quem Quem Faz Calar Um Salvo Não Tem Bom Proceder Quem Faz Calar Um Salvo Faz Questão De Não Viver A Boca De Um Salvo Foi Consagrada Adeus Quem Faz Calar Um Salvo Luta Com Deus E Quer Morrer Não Não Calarei Jamais Bem Alto Vou Gritar Porque Um Dia Eu Calei Então Das Pedras Começaram Acorrer As Lágrimas Que Um Dia Em Minha Paz Eu Percebi Portanto Estou Disposto A Volver Do Que Calar Calar Jamais Eu Era Um Perdi Mas Cristo Me Achou Meu Coraz Alegre Louva Deus Glória Cristo Que Me Salvou Meu Coraz Alegre Louva Deus Glória Cristo Que Me Salvou Estava Eu Caído Jesus Me Levantou Meu Coraz Alegre Louva Deus Glória Cristo Que Me Me Salvou Meu Coraz Alegre Louva Deus Glória Cristo Que Me Salvou Eu Era Eu Era Escravo Jesus Me Libertou Meu Coraz Alegre Dou a Deus Glória Cristo Que Me Salvou Meu Coraz Me Me Meu Coraz Alegre Louva Deus Glória Cristo Que Me Salvou Meu Coraz Teu Alegre Louva Deus Glória É Cristo Cristo Que Me Salvou Jesus Também Te Ama Jesus Também Te Chama Confia Nele Agora De coração Que Tu Terás A Salvação Confia Nele Agora De coração Que Tu Terás A Salvação Louvai A Todas O Povos 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 Porque A Sua Pernignidade É Grande Grande Para Conosco E A Verdade Do Senhor É Para Sempre Louva Ao Senhor Lo Vai Ao Senhor Eu Vejo O retrato deste mundo Um abismo profundo Tragando o pecador E vejo qual ovelhas sem pastor Os homens morrendo Numa arena de dor Enquanto eles insistem Nesta estrada Eu vejo cravada Lá no monte Uma cruz E em grandes agonias O Messias O salvador de todos nós Jesus Deus tem tanto amor Pra dar Deus tem tanto amor Pra dar Porque seu filho deu O qual morreu Pra nos salvar Deus tem tanto amor Pra dar Mas no deserto agreste Deste mundo Nosso Deus plantou Nosso Deus plantou E regou Pra dar Deus tem tanto amor Pra dar Porque seu filho Deus tem tanto amor Deus tem tanto amor Pra dar Cristo é a penha de orelha que está brotando Água de vida Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orelha que está brotando Água de vida saudável Água de vida saudável para ti Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orelha que está brotando Água de vida saudável para ti Água de vida saudável 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 É sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita a igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita a igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Graças te dou, Senhor Porque salvaste a mim Livrando minha vida Da corrupção sem fim Graças te dou, meu Deus Porque me deste o dom De traduzir o amor Em forma de canção Graças te dou, porque Abriste o meu olhar Pra que eu pudesse ver A tua luz brilhar Eu sinto a tua mão Por onde quer que eu for Por isso agora então Graças te dou, Senhor Graças te dou, Senhor Graças te dou, Senhor Por ver a luz do sol Sentindo o vento em mim Em pleno arrebol Graças te dou, meu Deus Por ver a flor nascer Por isso agora eu Venho te agradecer Graças te dou, porque Abriste o meu olhar Pra que eu pudesse ver A tua luz brilhar Eu sinto a tua mão Por onde quer que eu for Por isso agora então Graças te dou, Senhor Graças te dou, Senhor Graças te dou, Senhor Porque teu nome, Senhor Ao ser pronunciado Tranquilidade e paz Pois entre a terra e o céu Jamais há dia a ver Um nome além do teu A quem agradecer Graças te dou, porque Abriste o meu olhar Abriste o meu olhar Pra que eu pudesse ver A tua luz brilhar A tua luz brilhar Eu sinto a tua mão Por onde quer que eu pudesse ver Por isso agora então Graças te dou, Senhor Eu sinto a tua luz brilhar Como homem ele teve mãe E não teve pai Como Deus ele tem pai E nunca teve mãe Como homem se alimentou Quando teve fome Como Deus é alimento Pra alma do homem Como homem ele teve sede E pediu de beber Como Deus é água viva Pra todo que crê Pra todo que crê Como homem ele chorou Em Betânia e em Jerusalém Como Deus consola os aflitos Que a ele vem Ele é Jesus O meigo nazareno Ele é água viva Pro homem sedento Para o faminto É o pão vivo Que desceu do céu Ele é Jesus O consolo do triste Do desesperado Ele é alívio Do doente A cura Do perdido É o caminho Para o céu Como homem ele teve sono E sentiu cansaço Chegou até mesmo a dormir Na popa de um barco Como Deus ele não dorme Nem se desfalece Nem se desfalece Do cansado e do moro em mundo Se compadece Como homem foi levado a cruz Pra provar a morte E ali sofreu agruras E dores tão fortes Como homem ele sofreu Como homem ele morreu Porém ressurgiu de entre os mortos Porque ele é Deus Ele é Jesus O meigo nazareno Ele é água viva Pro homem sedento Para o faminto Para o faminto É o pão vivo Que desceu do céu Ele é Jesus O consolo do triste Do desesperado Ele é alívio Do doente Do doente A cura Do perdido É o caminho Para o céu Do doente A cura Do perdido É o caminho Para o céu Ele é Jesus No jardim Jesus Cristo clamava Quando os ímpios Foram prender E falando Com o Pai Suplicava Pelo cálice Que ia beber Com Jesus A minha alma Deseja estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Qual orvalho Que dá A vida As flores Assim é Para o crente Oração Meus cuidados Tristezas E dores Cristo Cristo Mas sabe Por minha Oração Oração Com Jesus Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Jesus Jesus Teve Completa Vitória Porque Sempre Viveu Em oração Muitos Os santos Chegaram A glória A glória Sobre o Ando Da doce Oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Oração Quero estar Amém. 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 Vim de vós cansados, vós aliviarei, diz Jesus o Mestre, Salvador e Rei. Amém. Cristo é tão belo, não sei explicar. Sua simpatia e amor não posso entender. Foste até o Calvário, ele foi também. Mas a cruz que a lhe tomou, não foi posta em ti. Se estás aflito, dá-lhe a tua mão. Conta-lhe tuas dores, ele entenderá. Cristo é tão belo, não sei explicar. Sua simpatia e amor não posso entender. Foste até o Calvário, ele foi também. Mas a cruz que a lhe tomou, não foi posta em ti. Foste até o Calvário, não foi posta em ti. Foste até o Calvário, não foi posta em ti. Foste até o Calvário, não foi posta em ti. Foste até o Calvário, não foi posta em ti. Fez lindas estrelas com brilhos imenso. E o céu colorido com muito esplendor. O canto das aves em uma melodia que faz renascer Dentro do meu peito a paz de criança que brinca sem ver O tempo passando sem perceber Então logo volto à realidade E sinto a alegria deste meu viver O tempo passando sem ver O tempo passando sem ver Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me guia Me guia, me guia Eu tenho um amigo que me guia Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Jesus Seu nome é Jesus Jesus Eu tenho um amigo que me guarda Me guarda, me guarda Me guarda, me guarda Me guarda, me guarda Eu tenho um amigo que me guarda Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Se você está desesperado Se você se sente derrotado Se você não acha uma saída Para consertar a sua vida Se todas as portas se fecharam Se até os céus te abandonaram Se você perdeu toda a alegria Se você só chora noite e dia Só em Jesus Cristo está a solução Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere Vem falar com Cristo Ele te dará a direção Só em Jesus Cristo está a solução Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere Vem falar com Cristo Ele vai tirar você do chão Eu também estive assim Eu também estive assim um dia Muito mal, sem fé, sem alegria Até que alguém de Cristo me falou E a minha vida Jesus transformou Só Jesus Cristo é a saída Para reconstruir sua vida Só Jesus Cristo está a sua vida Vem falar com Cristo Vem buscar em Cristo a vitória Só em Jesus Cristo está a solução Só em Jesus Cristo está a salvação Não se desespere, vem falar com Cristo, Ele te dará a direção, só em Jesus Cristo está a solução, só em Jesus Cristo está a salvação. Não se desespere, vem falar com Cristo, Ele vai tirar você do chão. Amém. 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 E de horror, Jesus é a luz do mundo E manda chamar-vos a ver seu fulgor Jesus é a luz do mundo Vem para a luz, não queiras perder Perfeita a paz de um novo viver Eu cego fui, mas já posso ver Jesus